Música Gostaria de parabenizar todas nós que somos mães, amigas, filhas, por esse dia dedicado a todas as mulheres guerreiras. Nós que estamos aqui, que trabalhamos, que damos conta da maternagem, que estamos aí lutando pela nossa família e principalmente lutando pelo nosso direito justo na sociedade. Parabéns por esse dia tão merecido. Música Música